Eu queria apresentar para vocês a mesa 2 do nosso fórum Penses, visões interdisciplinares da maconha, evidências, valores e fantasias. É a mesa de ciências humanas e maconha. Nessa mesa eu queria convidar nossos três palestrantes para comparecer aqui à mesa. Maurício Fiore é pesquisador. O Maurício Fiore, ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e coordenador científico da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, mestre em Antropologia Social pela USP e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, é membro fundador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o NEIP, e da Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre Substâncias Psicoativas. Há mais de 15 anos pesquisa a questão do uso de drogas sobre diversas perspectivas. Sendo autor de inúmeros trabalhos sobre o tema, entre os quais os livros Uso de Drogas, Controvérsias Médicas e o Debate Político, e Drogas e Cultura, Novas Perspectivas. Então está aberta a segunda mesa do nosso fórum Ciências Humanas e Maconha. Vou passar a palavra para o Maurício Fiore. Obrigado, obrigado, Isabela, obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui, agradecer ao Toffoli, ao Leipzig. No ano passado eu assisti a esse evento, eu estava fora e assisti pela internet uma parte dele e fiquei morrendo de vontade de estar. E agora, bom, não só assistindo, como podendo participar da mesa. E aí o Toffoli também fez essa coisa ingrata de colocar nessa mesa de Ciências Humanas e Maconha e Sociedade. Dois mitos, assim, Maconha e Sociedade. E eu vou ficar com muita vontade de falar de política de drogas, que também é um tema que eu me preocupo, tenho também estudado, mas eu acho que o tema da política para maconha e política para outras drogas vai ser discutido ao longo do fórum. Então, eu vou pegar um pouco a experiência mais em Sociologia e Antropologia, trazer algumas contribuições específicas sobre maconha, que talvez venha uma mudada um pouco no debate, a gente caminha para uma outra discussão mais específica sobre o uso de maconha e sobre a maconha em si. Eu acho que é possível falar de maconha de três formas, sendo bem simplista, bem didático. Você pode pensar na maconha como a droga a ser consumida, o uso da maconha, o fenômeno em si do seu consumo, e esse passa tanto pelo seu aspecto cultural como seu aspecto bioquímico, seu aspecto farmacológico. Você pode falar de um estatuto social da maconha, que a maneira como a sociedade encara a maconha, como ela se situa na percepção ampla da sociedade, você tem vários tipos de conceitos que foram desenvolvidos para isso, um que é muito... Eu gosto muito e tem sido muito usada a ideia do dispositivo das drogas, um conceito do Michel Foucault, que ele pensou para a sexualidade, e que alguns autores, inclusive um dos pioneiros a fazer isso, era um ex-professor aqui da casa, já falecido, Néstor Perlonger, que começou a pensar na ideia de um dispositivo das drogas, tal qual um dispositivo da sexualidade. É a ideia, sendo bem simplista, de que... O Foucault disse que a sexualidade, quando você tinha uma hipótese repressiva de que a modernidade reprimiu a sexualidade. E o Foucault disse que, na verdade, a modernidade criou a dimensão da sexualidade. E isso aconteceu também com as drogas. As drogas, a questão das drogas foi criada no mundo contemporâneo. O fenômeno do consumo de drogas é milenar. É até onde a história alcança. Mas a questão social da droga é o que o cerca. E essa ideia da palavra droga, e tudo que ela aciona, é um dispositivo contemporâneo. Então, essa também é uma forma de encarar. E tem uma discussão específica, que eu não vou entrar aqui, que não vai ter tempo, que é a política. A gente pensar com uma discussão que teve com o Henrique aqui, com a Tassiana, a respeito do mercado legal, como é que você pensa, se vai ser uma regulação estatal, quais são as consequências. Porque você tem uma discussão muito ampla e o Brasil está muito atrasado nessa discussão. A gente tem pesquisadores, muita gente produzindo, mas, quando você olha para fora do país, essa discussão está muito mais desenvolvida. Então, eu vou falar um pouco da primeira parte, que é o fenômeno do uso de maconha. E, sendo bem breve, não vou fazer um histórico aqui da antropologia sobre isso, voltar a clássicos, Becker, nada disso. Vou usar como ponto de partida a pesquisa, uma reflexão que eu fiz uma tese, que eu defendi aqui na Unicamp, no final de 2013. Foi uma tese em que eu fiz uma auto... chamada de autoetnografia, mas que não era suponamente uma autoetnografia. Era fazer uma reflexão e uma reconstrução da trajetória de consumo de drogas de dois grupos de pessoas muito próximas, dois grupos de amigos, alguns de infância, ou seja, mais de 30 anos juntos, e o outro de faculdade, mais ou menos 20 anos. E esse grupo tem como uma das suas características o consumo de drogas. Listas e listas, e as principais que eu fiz análise, o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, e alguns psicodélicos, principalmente o LSD ou os cogumelos. Para fazer essa tese, aí também já é uma coisa que eu coloco para o debate. Você tem... quem conhece um pouco esse debate na psicologia e nas ciências sociais, sabe que não se pode falar de drogas sem levar em consideração um triângulo do Zimberg. Como a gente diz, que é droga, a própria substância, o set e o setting. Aquilo que envolve a dimensão individual, que seria o set, a personalidade, traços psíquicos, e o setting, que seria o cenário de consumo. Não dá para falar e para tratar de drogas sem olhar esse triângulo. Eu propus uma outra abordagem, não é nada inédito, mas que eu segui um caminho parecido, mas não igual, que é a ideia de pensar em sujeitos, substâncias e eventos. Os sujeitos entendidos sociologicamente. Onde eles estão situados. Sujeitos, onde eles estão no espaço social, como dizia Budir. Um branco de classe média fumando maconha não é igual a um negro de classe baixa fumando maconha. Esse sujeito traz uma bagagem sociológica grande. Evidentemente, ele traz também uma bagagem psicológica, uma bagagem individual. Mas esse limite é muito difícil nas ciências sociais de transpor. A ideia de uma análise de personalidade, uma análise psíquica. Então, estou pensando aqui o sujeito muito com relação ao seu pertencimento cultural e sociológico, pertencimento de classe, pertencimento de geração, quando ele nasceu. Então, essas figuras aqui, esses sujeitos, nasceram na década de 70, começaram a usar drogas na década de 90. E isso é muito importante, porque é completamente diferente de usar drogas nos anos 2000. E, por fim, ainda tem as substâncias, que é o que eu vou falar um pouco mais da maconha aqui. E vou dizer como eu fiz essa análise. E os eventos, que seriam os encontros entre sujeitos e substâncias. Quer dizer, o que se passa quando há o consumo de drogas, há esse fenômeno. Tem toda uma discussão na antropologia, que é chamada de antropologia pós-social, que questiona a ideia de que há uma agência puramente humana nesse encontro. Quer dizer, pessoas que usam drogas, elas teriam o domínio da agência. A agência no sentido de ela estabelece o comando. Questionando, e aí as ciências sociais sempre questionam a ideia de que as drogas tinham essa agência, que seria uma visão médica, no sentido simplista, de quem determina a viagem é o efeito psíquico daquela substância. Há uma bagunça sobre isso e a ideia de não determinação, ou determinação mútua. Sujeitos e substâncias se autodeterminam para criar esse evento. É uma discussão mais complicada e que, inclusive, tem grandes dificuldades metodológicas para você fazer pesquisa sobre isso. Quem pode dizer o que se passa? O indivíduo que está sob efeito, alguém que está olhando, alguém que está perguntando, você pergunta depois? Isso é muito complicado. Então, nesse trabalho que eu fiz foi partir da intimidade e de uma longa duração de amizade para fazer as análises. Além de muitas conversas gravadas, textos e outras coisas que eu fui guardando ao longo desse tempo. A ideia de recomposição dessa trajetória, mas sempre mediado e dependente da visão do outro e da própria visão. Esse é um grande limite das ciências sociais. O nosso objeto passa muito pelo discurso do outro. Para entender o que você... Porque era muito comum nos estudos de ciências sociais você dizer, por que você fuma maconha? E a resposta depende muito de quando você perguntou e o que a pessoa está entendendo dessa pergunta e de por que ela tem que responder. E o que você sente quando você fuma maconha? O discurso é um limitador nesse caso. Nem tudo você consegue colocar em palavras. E vai depender muito do momento em que você responder a isso e por que você está respondendo a isso. Então, entender o fenômeno do consumo de drogas, na minha opinião, quanto mais perspectivas você olha, mais rico ele fica. Isso pode ir de uma neuroimagem, que hoje avançou muito, e você entender o que a maconha faz no cérebro, até o momento do discurso que o sujeito diz, eu relaxo com maconha. Ou eu fico criativo. Para entender melhor e poder analisar essa questão da substância, eu parti de uma ideia de agenciamento. Que é exatamente isso. O agenciamento não é o efeito da droga, porque o efeito é um conceito limitador. Os agenciamentos de uma droga passam desde a maneira como ela está na sociedade, como ela é comprada, em que embalagem ela vem, se ela é proibida ou não, e se ela é proibida não apenas do ponto de vista legal, mas qual é o estatuto social dela, quer dizer, o crack não é igual à maconha. Passando pela forma como ela vem, a materialidade, a forma que ela é consumida, até os efeitos, aí sim, efeitos que os sujeitos vão relatar. Quais são os efeitos que eles buscam, aquilo que se passa quando se usa. Então, o agenciamento é uma possibilidade que as ciências sociais têm, na minha opinião, de dialogar com o conhecimento biomédico. O agenciamento, ele passa também por esses efeitos, é o agenciamento que faz com que a maconha não seja a cocaína. E nas ciências sociais isso é importante, porque há uma certa negação da ideia de que droga não existe. A maconha é uma criação, assim como a cocaína, elas podem ser a mesma coisa, tudo isso é socialmente determinado. Eu não gosto dessa perspectiva. Maconha não é cocaína. Aí você pode dizer, não, mas qual maconha e qual cocaína? Então, essa é parte dos agenciamentos. Tanto que no agenciamento da cocaína, nesse grupo, tem um momento que eu chamava de pó branco que se compra dizendo que é cocaína. Assim como qual maconha se está falando. Mas tudo isso passa pelo agenciamento e permite um diálogo. De falar, não, essa é uma droga estimulante, essa é uma droga alteradora. E quais seriam esses agenciamentos da maconha que eu encontrei nessas trajetórias e achei importante, porque isso define muito do que é a experiência nesse mundo urbano do final do século XX, começo do século XXI, em São Paulo. Uma agência, um agenciamento fundamental da maconha é a sua flexibilidade. É uma droga muito mais flexível, na verdade, que todas as outras desse grande grupo, se a gente pensar, as duas grandes lícitas psicoativas são o álcool e o tabaco, e cocaína, crack, os psicodélicos, e aí já incluindo, por exemplo, o êxtase. A maconha tem uma plasticidade muito grande. Ela se adequa, ou na verdade, ela é construída junto com o seu efeito, aquilo que se busca. Ela é construída pelos usuários no momento em que se usa. E que, por exemplo, faz fenômenos interessantes, que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, ou passado por isso, que é, por exemplo, pessoas que dizem não sentir o efeito de maconha quando fumam. Principalmente no começo. Então, tem pessoas que experimentam, não têm efeito, não voltam a fumar. Pessoas que experimentam, não têm efeito, insistem até ter. Pessoas que têm efeitos fortíssimos na primeira vez, ao ponto de não gostar e não voltar mais a fumar. Pessoas que têm esse efeito fortíssimo e, justamente, daí não largam mais a maconha, porque acham que é esse efeito que ela vai ser buscada para sempre. Tem exemplos anedóticos de cada um de nós aqui. Tenho certeza que cada um teria um monte. E é muito raro, existe, você encontrar alguém que diz, bom, cheirei cocaína e me senti exatamente igual, não senti nada. Existe, eu já ouvi relatos. Mas a maconha, ela permite essa plasticidade e isso é muito difícil de explicar. Já conversei com meus amigos farmoquímicos, neuroquímicos, neurobiólogos, e é difícil a explicação como é que um sujeito fuma e diz que não bateu. E aí tem toda essa ideia do que é bater, do que não é bater, o que se busca. Mas o fato é que ela se adequa e vai se adequando ao longo da trajetória de consumo. E isso é muito interessante. Então, a maconha pode ser uma droga, e aí nessa trajetória, antes é uma droga da sociabilidade, de ir para um show, de ouvir música, de conversar, jogar bola, ou, de repente, ela é a droga para relaxar e dormir. Isso se altera ao longo do mesmo indivíduo, ao longo da sua própria vida. E, de repente, ela vira quase um ansiolítico, uma função ansiolítica de fumar um pouco antes da noite para relaxar e dormir, como alguns fazem com o álcool, por exemplo. Outros, ao contrário, não podem fumar maconha antes de dormir, senão não dormem. E aí tem ataques criativos ou ataques de ansiedade. Isso, aí não vou poder desenvolver, no caso dos grupos analisados, tem a ver também com o lugar social de quem fuma. E a situação social em que se fuma. Fumar escondido dos filhos numa vida em que você trabalhou 10 horas e você cresceu com uma ideia que você não se livrou ainda, de que a maconha é uma droga perigosa e ruim, e você vai lá e fuma para dar uma quebrada. Ou aquele sujeito que cresceu numa situação, e tenho amigos e sujeitos dessa pesquisa que eram assim, que já cresceram numa família cuja a maconha não era nenhum tabu, e que acendem baseado como se acendessem cigarro, e às vezes para trabalhar, às vezes para relaxar, isso muda também o agenciamento. E a maconha parece ser a mais flexível das drogas nesse sentido. Um outro agenciamento muito forte dela, principalmente dos seus contingentes maiores de consumidores no mundo, que é a droga, além de ser a droga mais consumida e legal do mundo, você tem estimativas muito ruins, essas estimativas, mas 180 milhões, mais ou menos, de consumidores. E grande parte deles, na maior parte do mundo, é de jovens. Incluindo jovens, vamos dizer, até os 30 anos. Se você pegar gráficos de consumo de maconha, você tem uma tendência sempre de queda ao longo do tempo. Embora alguns fenômenos, a maconha é tão flexível, alguns fenômenos começam a ocorrer, por exemplo, nos Estados americanos que agora legalizaram o consumo, você começa a ter um aumento de consumo de pessoas bem mais velhas, acima de 60 anos, que começam a redescobrir a maconha, que nunca descobriram, ou redescobriu, que já conheciam, enfim. Mas esse fenômeno pode se alterar. Hoje é um fenômeno basicamente juvenil, e que vai tendo queda ao longo do tempo. E uma das características do seu agenciamento é a ideia da reciprocidade, que é um termo, inclusive, muito forte na antropologia, para quem conhece, a ideia da troca. E a maconha está muito associada a uma droga que se consome sem dar grande peso mercantil. Ainda que, como disse o Henrique, ela seja uma commodity, hoje, global. Você não dá um peso, você não esconde o consumo de maconha. Mesmo que você fume sozinho, isso está acontecendo porque você quer fumar, não necessariamente porque você quer esconder a sua maconha. Claro, isso não é regra, gente. Eu estou falando aqui de um conjunto de agenciamentos característicos. Você divide a maconha, você passa a maconha. A roda de maconha é uma das... Você pega diversos estudos antropológicos sobre maconha. A roda é um fenômeno muito especial no consumo de maconha. E dificilmente você encontra a roda de cocaína, ou a roda de outra... Você encontra a roda do álcool. Aí, o melhor paralelo é o álcool, porque o álcool também é uma droga que tem no seu consumo compartilhado um fenômeno importante. Quer dizer, não há agenciamento exclusivo da maconha esse. Mas, entre as drogas ilegais, a maconha é o que tem na reciprocidade, o seu agenciamento forte. E isso não tem a ver só com o preço. Uma explicação que eu já ouvi é... Não, a maconha é barata, a cocaína é cara. A maconha subiu muito de preço nos últimos 20 anos no Brasil. Diferente da cocaína e do crack, que tiveram uma estabilidade muito grande de preço. De 20 anos para cá, é capaz você encontrar um papeló de cocaína pelo mesmo preço. Claro que a qualidade provavelmente caiu muito. A maconha subiu muito de preço. Mesmo usando qualquer indexador, você vai ver que... Quer dizer, a maconha vendida no meio dos 90 por R$ 1,00, um grama, em média, às vezes menos do que isso. A maconha prensada, hoje, ela já pode ser vendida a R$ 15,00, um grama. Mas também porque mudou a maconha vendida. Mas isso não mudou necessariamente essa reciprocidade. Quer dizer, o preço não é o único determinante. Aliás, quando se fala em determinante, geralmente está errado. Quando você vem com alguma explicação, causa e efeito, em fenômenos complexos, geralmente é um erro. pode passar pelo preço. Tem outros agenciamentos de efeito, que eu não vou me estender, por exemplo, que são tanto quanto óbvios, acho que para todos, larica, a fome, memória, mas que são importantes. Depois a gente pode discutir mais no debate. Quer dizer, uma droga que tem um agenciamento à fome, ela acaba ganhando um significado muito interessante na ideia de que comida é saúde, quer dizer, que você vai se alimentar. É claro que isso pode levar para a obesidade também. Então, uma das análises que eu faço na tese é que os sujeitos, ao longo do tempo, que ganharam peso, começam a administrar a larica. Então, segura um pouco a fome, porque sabe que depois vai vir, então já não comi antes. Ah, mas eu sei que eu vou fumar à tarde, então aí eu solto, porque aí eu vou atacar qualquer coisa que tiver no caminho. Isso também tem a ver com a memória. Esse estereótipo mais comum do maconheiro social é a perda da memória, é ficar avoado. E tem umas coisas curiosas sobre isso, que é, inclusive agora, a gente conhecendo mais os efeitos neuroquímicos da maconha, a gente percebe que por que ela daria essa sensação agradável do esquecimento. O Siddhartha Ribeiro, que esteve aqui ano passado, fala muito interessante a maneira como ele trata isso, que é a ideia de que a criação, a hipótese dele é que a criação vem do esquecimento. Você só consegue criar quando você consegue se livrar de um determinado tipo de memória e você cria. Então, por isso que as pessoas se sentem, às vezes, mais criativas. Esse agenciamento é jogado. Você pode ter, no caso da maior parte dos meus sujeitos, a memória é tratada quase como o álcool, a ideia de que, bom, eu tenho uma vida muito complicada, à noite eu quero mudar a chave, quebrar a vida ordinária cotidiana. Aí eu fumo baseado e pum, eu fui para outra chave. Essa memória me coloca, a vida ordinária do dia acabou, começa da noite, por exemplo. Ou no final de semana, não é um dia comum, eu vou fumar baseado. E tem um outro, e esse é o último agenciamento que eu vou falar aqui da maconha, que é o aspecto material dela. São as seduções que a maconha tem que são pouco levadas em consideração. Por exemplo, o fato de ser fumada. Por exemplo, não. Esse é talvez o principal. Claro que ela pode ser comida e pode ser vaporizada. Hoje, cada vez mais, se vaporiza, ainda que seja um grupo pequeno que vaporiza, é a tendência de crescimento. Como vocês sabem, vaporizar faria muito menos mal às vias respiratórias do que fumar. Você não tem queima, você tem vaporização. Mas o fato de que a maconha seja fumada, o ato de fumar, que foi globalizado pelo mundo, e o Henrique sabe bem dessa história, quer dizer, o tabaco se globalizou em um século, do momento em que ele saiu da América. E quase um século ele estava presente no planeta inteiro e estava muito associado com o hábito de fumar e o apelo estético que o ato de fumar tinha. Hoje mudou, porque o hábito de fumar já mudou do estatuto social, mas a maconha é um pouco herdeira dessa ideia do ato de fumar. Ele tem ainda esse apelo estético e ele tem uma ideia de que você não está comendo, você não está injetando, você não está cheirando, você está passando pelo fogo e o fogo está colocando aquela fumaça. Então, é uma sensação de não se deixar contaminar inteiramente pela droga, que na hora que você toma uma coisa, ela está em você. São coisas muito sutis, mas que levam a ideia de, por exemplo, que maconha não é droga, porque eu só estou pegando essa erva e estou fumando. Estou queimando e só aquela fumaça entra em mim. Então, esse apelo é interessante, mas o que é mais interessante é o fato de que, hoje, você tem uma cultura, eu não gosto do termo subcultura, mas a cultura em volta da maconha, ela está muito mais desenvolvida. Esse grupo que eu estou retratando aqui, que não faz tanto tempo assim, você tinha o prensado, normal, bom ou ruim, você sempre teve essa, esse é bom, esse é ruim, o solto, o camarão, que vinha do Nordeste, e aqueles nomes míticos, ou nomes folclóricos, cabeça de nego, manga rosa, ou fumo da lata, esse tipo de coisa, hidropônico. Esses nomes que vieram, isso aqui é hidropônico, isso nos anos 90, na Zona Oeste de São Paulo, tinha esse mito do hidropônico. O nível de conhecimento sobre a planta era muito baixo. Sobre o THC, não se conhecia o CBD, não se falava de CBD, ninguém sabia nada de CBD, dos usuários, inclusive usuários altamente escolarizados, com acesso à literatura científica, não se sabia, se falava de THC. A maconha é boa, é claro que tem muito THC, a maconha é ruim que está embaixo de THC. Hoje você tem praticamente, esse termo já foi usado, já tem uma tese defendida sobre os sommeliers de maconha, os canabistas, que, tal como o vinho, tal como o uísque, começam a desenvolver esse paladar apurado e a dar à maconha um significado cultural que ela não tinha, sob esse aspecto. E isso muda a forma como a gente vai lidar com maconha a partir de agora. Eu acho que é um agenciamento importante, acho que, por que nos grupos, ainda que só se falasse de forma rudimentar, por que isso é importante? Porque havia um grande prazer no grupo, nos dois grupos, de se falar sobre maconha. Não era só o fumar, essa é boa, essa é ruim, fui lá pegar não sei aonde, esse aqui o cara trouxe, você já tinha, a maconha tem uma sedução, ela não tem uma carga negativa. Com cocaína, às vezes, não é uma conversa que se tem sempre. Você fala com quem usa e tal, mas não havia essa, como você tem o prazer de falar do uísque, você fica em volta do uísque, falando que esse single malt é especial, a água da Escócia, então, essa terra de Tijuana é especial. Eu acho que esses agenciamentos, eu tenho aqui só um minuto, esses são os agenciamentos que eu queria trazer para vocês, e vou dar só um pitaquinho, não em política de drogas, mas na questão do dispositivo. Eu acho, hoje, mudou muito o estatuto social da maconha, especificamente. No dispositivo das drogas, a maconha se desprendeu um pouco. Ela, cada vez mais, ela está em um outro lugar que não é o das outras drogas ilícitas, se for em um lugar social, porque na lei do Brasil ela é exatamente igual. O proibicionismo é a maneira mais tosca e simplista de dividir drogas, ele divide as drogas em proibidas e permitidas, e boas e ruins. E, cada vez mais, uma política de drogas tem que ser pensada para cada droga, com seus padrões de uso. E a maconha, ela pode ser, e ela está sendo justamente essa diferença, ela está se colocando. Muita gente tenta aproximá-la para o álcool, e para o tabaco. Não, ela é como o álcool. Na verdade, ela não é como o álcool. Política de álcool tem que ser pensada como política de álcool. Política de maconha tem que ser pensada como política de maconha. Pensando em política. Mas, socialmente, ela está nesse lugar diferente. E que alguns... Essa discussão foi muito forte na Inglaterra ao longo dos anos 90, e continua um pouco. Ela está se normalizando. Ela está saindo de uma marginalidade, e ela está ficando... Hoje em dia, é normal, é mais normal você ver um baseado na rua, você sentir esse cheiro. Aquilo que a maconha causa já não é a mesma coisa que causava antes. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que pensar, inclusive para as políticas sobre drogas. Porque a normalização, ela traz também novos desafios. Principalmente considerando que o consumo de maconha se concentra nas populações jovens. E aí eu finalizo com isso. Acho que vou deixar um recado metodológico aqui, uma preocupação que eu tenho, que às vezes eu acho que no Brasil, justamente porque a gente está num contexto político difícil, conservador. ler jornal hoje de manhã foi difícil vendo a mesa da Câmara sendo invadida por fanáticos segurando cartazes. E aí a gente vai para a luta, mas acho que para pesquisadores, a gente não pode esquecer que quem é pesquisador faz pesquisa. E é importante olhar os fatos empíricos como eles são. E no caso da maconha, a gente precisa... Eu acho que os outros países conseguem ter uma discussão mais madura pensando em políticas e no consumo de maconha naquilo que tem de especificidade, se cresceu ou não, os riscos envolvidos nisso. E a gente às vezes se deixa contaminar mais pelo desejo de falar algo político sobre maconha e outras drogas do que sobre pesquisa. E isso causa falsa ideia de potência. Porque, na verdade, o seu discurso fica mais fraco quando ele se contamina de maneira muito deliberada com a vontade de provar que, por exemplo, não vai ter problema algum quando você mudar a regulação de maconha. Que não vai... Assim como ela é plástica no seu agenciamento, plásticas terão que ser as políticas. Plásticas terão que ser o nosso entendimento de que as coisas vão mudar ao longo do tempo quando os jovens normalizarem, por exemplo, a ideia da maconha como nós normalizamos o álcool. E nós temos um desafio na política do álcool, como bem falou o Henrique. Então, acho que é importante a gente ter até para... Minha contribuição ao longo desses dias é um pouco também esse alerta. Obrigado, era isso.